O que é que você tem que precisar? Uma outra matéria, uma outra coisa. A bomba tinha apenas bolsa, 72 quilos, não é nada. Meu Deus do céu. Não é nada, mas é uma coisa que é graça. É, a gente varia 16 mil toneladas de TNT. Hoje, o clima russa, de quantidade ibérica mais ou menos, é de 100 mil. Quando a gente precisasse. E outra, tem que fazer o TNT, mas hoje tem a bomba H. Mil vezes maior, mais do que isso ainda. Qual que você fala? Uma mais uma vez. Ah, de verdade. A bomba H, não tem cinco lá, essa bombinha aí. É essa aqui, para o nosso país. É o escarne, escarne. A de Blocônia, 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 a de Blocônia. Próximo. Próximo. Aqui. Então, nós vamos aqui. A explicação de uma série de grandes, para levar seus milhares, é um buraco de minhoca, como aqui em Negros. E um buraco de minhoca, para atravessar milhares de anos de luz em distância. Então, o que eles fazem, para um dia de 78, para a Terra, em um tempo curto, eles têm que ter muita energia. Então, aqui está uma possível explicação, que os UDAS seriam seres energéticos. E isso também explica, as fusões que nós temos, de vários UDAS. Seriam seres energéticos plasmáticos, eles conseguem defender a energia deles, em um único centro. Próximo. Será que não tem problema? Esse filme que a gente acabou de ver, é um fundo de escoteca. Esse filme que a gente acabou de ver, é um chino, também, tem uma nova explicação. Tudo que eu vou fazer agora, para vocês, esse filme, pegou uma maçã e jogou na lava. Por quê? É o que eu vou explicar agora. Mas, doce. Passa para a gente, se vocês me tem, o Gustavo, ele também, passa para a gente. Próximo. Space 133. É o que o Zara Country fala, que é composto do trâmetro. É um elemento atômico. Seu corpo é de um elemento super pesado, com número 173. A condição é energético. Geralmente químico. É um tipo de átomo. Próximo. Misericina. Eu quero perguntar, eu não tenho a tabela de cada um. Eu vou falar agora, atualmente na tabela pirótide, nós temos até o 128. E o que é a tabela pirótide? A tabela pirótide mostra todos os elementos que são compostos no universo. Quando eu falo universo, não é até, é o universo. Você pode entrar aqui, na última palácia, 15 bilhões de sexta-feira, tudo que estiver lá tem que estar aqui. Isso aí é o que a nossa banca de filosofia conhece. Eu tenho bastante dúvidas em relação, porque só isso existe uma quantidade maior. Não. Não? Mas tem um limite. Tem um limite. Tem um limite da pessoa. Sei lá, sei lá. Na minha visão, eu acho que... Existe aquele tipo de visão? Sempre está... Uma coisa é opinião especial. Outra coisa são fatos, estudos científicos. Ou propôs casos. Ah, bom casos. Não caso, tipo... Eu acho que vai achar mais, não? Próximo. Isso, próximo. Dizem-se listos da extrosão, mas não. Aí, se a gente fosse fazer um excelente péssimo com o princesa, estarei aqui. O último conhecido está aqui, quando esse período seria o oitavo período da taquina biótica, ele estaria aqui. Se existissem os três anos para o período, seria a cifra, os prótons, esse é o núcleo, e seria um limite nativo, um limite trans-urânico, acima do urânico. O urânico é um limite no 92, por que? O urânico é um limite no 92. Eu não sei se o urânico são todos os elementos que estão acima do urânico. Só eles possuem o número de autómitos para o urânico e a cor de autómitos para o 92. Urânico é um limite maior, o número de autómitos encontraram na natureza. Na natureza a gente não encontra nada acima do urânico. Por causa disso, o termo trans-urânico foi proposto para identificar todos os elementos, que foram pontos laboratóricos, que são artificiais. E a desigualdade no número de autómitos matou com o maior problema, porque os animais são de todos os artificiais. Ou seja, o elemento comum ao 118 não existe na natureza. Então, vamos inventar o especial aí. Próximo. 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 Os amigas azulejos, quanto mais maciços, quanto mais massa, maior o cura do mundo deles, eles decaem muito rapidamente, eles são muito estáveis. Próximo. Então, por exemplo, o 118, o Granisson, ele tem uma meia vida de 0,58 mil segundos. Isso é menos de um milissegundo. Um milissegundo é a milésima base de um segundo. Então, o ritmo de zona, o Granisson, ele dura aproximadamente meio milésimo de segundo, antes do que cair, na sua palmatura, antes de se transformar em outro elemento. Então, pra ele não percair, ficar escravo, desagir algum tipo de campo, de alguma coisa, de alguma forma, pra impedir esse recaimento. A gente tem um problema. Muitos versos. Muitos versos, vários versos, talvez várias dimensões diferentes. Existe o que você não chama, Teoria das Cologas, de Cosmologia. Teoria das Cologas, de Cosmologia. Essa é a teoria com a qual existem 11 dimensões no espaço, e às vezes é de universos paralelos. Sim, na Física, se trabalha com a existência de universos paralelos. Não é apenas ficção. Existem teorias científicas, físicas, se retirar o mundo trabalhando com o multiverso. Próximo. Isso. Nós estamos em Brana de Prank. Bom, Brana de Prank foi uma técnica de baboseira que eles colocaram só pra limitar. Foi no português claro. Mas Branas, se não a Teoria das Cologas, são justamente as Cologas. Aqui, provavelmente, se referiram alguma coisa das outras 7 dimensões, compactas, a Teoria das Cologas. Na Teoria das Cologas diz o seguinte. Nós aqui, estamos em 3 dimensões. Altura, comprimento e largura. 3 dimensões. Existe uma 4ª dimensão que eu tenho. Fora essa, existem mais 7 dimensões que só atuam em escalas subatômicas, de acordo com a Teoria das Cologas. Aqui, provavelmente, existe a dimensão de Brana, quando está se referindo a uma dessas dimensões subatômicas. Eu falo de citar como Legitopia, mas eu só falo do caso, com o tempo limitado. E o que nós temos aqui? O planeta, o do Nefras, o Esparaton, o Regeiro. Isso é a dimensão que faz o quê? Então, gastronomia. Vamos fazer uma analogia. Se eu uso, em casa, uma boca do fogão, eu vou passar uma determinada dificuldade de energia. Se eu usar duas bocas, vou dobrar esse consumo de energia. Chegou uma hora aqui, vai para balaço. Mas, a gente já tem que ir em algum lugar. No meu caso, na analogia, o Budinho está ali do lado, observatório de energia. Então, onde é essa energia? Usa, lembra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ele está ali pegando energia. Usa, me... Realizando mais energia que meus filhos, porquê? Ele tem que gastar muitas atividades paralelas. Como recaricária e interculturecária. Vocês lembram que no filme é parado, não tenho energia para manter o hóspedeiro vivo, acessar a dimensão, a lua da terra e assim muito tempo. Então, ele gasta muita energia. O que faz com que ele não consiga manter esse nível de desgaste, muito tempo. E é uma referência para o atriburão. Porquê? Porque ele usa a lei de entropia. Tudo se aparece. Entropia, em físico, é a tendência natural que os cem-artentes dirigem de sua menor gasto de energia. Ou seja, a tendência do universo é que com menos energia vai estar, melhor. Isso é uma atribência do universo, uma atribência. Uma atribência. Uma atribência. Uma atribência. E lá o... Em físico, o que ele está fazendo? Ele está tirando energia do meio. Das plantas, do ar e de tudo, para se recarregar. Por isso ele pode manter essa luta mais sempre que o trame. Aqui. Aqui. Vamos falar do Rousseff. Ele pode... Vai, ele tem uma bola de energia. De um Tertel. Que é uma outra escala de temperatura. Existem várias escala de diferentes temperaturas. As três mais conhecidas. Que é a nossa, que nos dizemos aqui no Brasil. As Celsius. Zero grau da água congela. Se não sair água evapora. A Kelvin. Também é muito conhecida como zero escala absoluta. Zero Kelvin. É o zero absoluto. É a temperatura que cessa todo o movimento atômico das moléculas. de energia. E em Celsius. É recrimada a menos em 73 graus. E 15 décimos. Negativos. O zero absoluto. Não existe de nada abaixo dessa temperatura. Um Tertel. Seria a dez. Eleva a doze k. Ou seja a um Friirão de graus. Seria a quantidade da temperatura da bola de energia que dissolve, iria lançar sobre a Terra. Ou seja, iria fazer chuvação da Terra. Próximo. Seja a dimensão da região da Pintura. Então, a Teoria das Colas, que foi proposta nos anos 60, ela recebeu uma coordenação em 95, que é chamada de Teoria M. Que foi postulada em 16 de 11 dimensões, as que se conheciam a altura do agonoprimido. E fora de 177, seus exércitos compactos. Isso atualmente em escalas subatômicas. A última dimensão é o tempo. Então, professor, é o seguinte. Como a gente explicaria, então, na série clássica, o Ultraman recarregar suas baterias no sol? No caso de uma nova explicação do Ultraman, eu não sei se ela vai ser vaga para as séries. Se pegar o filme, ele foi lançado assim, eu acho que em maio desse ano. Mas em julho, nós tivemos a estreia do Ultraman Tepe. Ultraman Tepe que saiu da explicação clássica, Gigante de Luz. Tchau, tchau.